Pô, sai a foto do Big Remy até por aí postei no meu Instagram, mano. Pô, tu é louco. Coloca a foto do Big Remy, aí, bebezinho. Tá no timeline dele? Tá, tá lá no feed dele. Mostra pro pessoal de casa aí. Pô, pelo amor de Deus, mano. Tá ruim, bom, hein? Não, olha o ombro do cara, sempre não precisa falar nada. Ah, mas ele sempre foi, não, tá bom. Não, mas ó, tá esculachado, velho. Achei que adora montar, né, cara? Tá esculachado, mano. Uma coisa é você pôr um negocinho ali, né? Mas o cara esculachou, velho. Pessoal do Kuwait adora. Nossa, vai voar, mano. Nossa, é isso aí, velho. É, tá feio, mano. Cara, e tu pensa, porque o Big Remy é grande, o ombro tá engolindo o peito, é porque o bagulho pessoalmente deve tá pior ainda. Tem um vídeo dele agora treinando com o Denis, vocês veram no próprio vídeo, ele de camiseta, um ombro totalmente disforme do outro. Caralho. Não, tá escroto isso daí, olha isso daí, cara. Ô, Brandão, tá ficando fácil, hein? Caralho. Eu em compensação, Rafa, agora postou uma atualização horas atrás aí que tá... Até comentei se eu sou picareta, foi visitar o Nick. Comentei na postagem do Rafael. Foi picareta. Ele tá lá ainda, na Flórida? Foi lá. Na Flórida não, nas velhas. Ah, ele mexeu na geladeira do Nick. Mexeu na geladeira que ele tá lá. Não, mas, pô, eu vou falar que isso é muito importante, cara. Eu sempre defendi a bandeira que o Brandão tinha que passar mais tempo lá fora. Sobe, viu? Cadê? Não, esse aí tá... Acho que ele tá de roupa, pô. Esse aí, acho que ele tá de camisa, mano. Porque até na camisa dá pra você ver que, tipo, o ombro não tá legal, mano. É, mano... Eu não sei se esse vídeo é um vídeo do The History dele, cara. Eu vou falar um bagulho. Eu... Não tá da hora, mano. Ao mesmo tempo que eu gosto dele pela humildade e simpatia que ele tem, eu não gosto dele pelo que ele representa. Sabe qual é? É, é aquilo, mano. Que eu... Aquilo que o Jorlan falou. Pô, é um cara foda, realmente. Mas, assim... É, não tem nem o que falar, né? Mas... Mas é aquilo, né? O cara... O quadro dele vai ficar do lado do Colley, mano. Do lado do Jay, entendeu? Ó, já teve o Brandon Curry, mano. É, o do Phil. Mas, pelo menos, o Brandon Curry não tava... Ó, mano, é aquela, não? O último History ali, cara, que ele tava... Não, mas aquela é antiga dele. É, é antiga. Aquela é antigona dele, né? Essa foto é antigona. Tá vendo? Mas eu vou te falar, os árabes adoram essas porra, cara. Eles adoram. Mas aí, mano, sei lá, o bagulho tava fibrando ali. Tava harmonioso com... A última vez que o Pinduca tava aqui, ele falou disso, né? Dos árabes, né? Que eu tava assistindo aqui e eu tava concordando com ele. Porque lá, cara, o Sheik que manda, mano. É, isso é. Ele fala assim, ah, você tem que tomar, fazer isso no Sheik, o cara tem que fazer, né? Não tem um vídeo do Danny James falando que ele viu isso? É, não, é. Eu botei no meu canal na época. É, foi você que fez, na verdade. A gente falou desse vídeo. E um bagulho que eu concordo com ele é que lá tem umas paradinhas diferentes, né? Porque imagina, cara, ó, você é o Sheik do Kuat, um dos Sheiks do Kuat, né? Então você tem um poder absurdo. Político, financeiro, tudo. Mano, lá tem sharing, tem Pfizer, tem tudo isso. Você liga pra Pfizer e fala, mano, aqui, isso aqui é pro meu atleta. Quem vai dizer que não, tá ligado? Então é, enfim, né? A dieta deles é diferente também, tem preparação diferente. Eu já li uma história aí dele comer melancia no carb up. É, tem as loucuras lá, no final das contas dá certo, né? E tem outra coisa lá também que o pessoal não esquece de falar. Que lá o cara não tem o que fazer, é só treinar, comer. Mas que faz 50 graus na rua... Você não sai de casa, você não tem o que fazer, não tem rolezinho, não tem distração. É um lugar que tem vontade de visitar, né? Ah, deve ser do caralho. Deve ser maneiro lá. E aí, meu vizinho, ó. Kuat? Ensinar eles como é que faz? Dar palestra, dar workshop pros caras, pô, de graça. Ô, Bragança, aí. A ideia aí. Não passar ouro pros caras, de graça. Põe o Rafael Ribeirão. O Rafael postou na versão hoje. É, o Rafa tá assim. Sinistro, hein, mano? Não tá muito longe pra ele, não, cara. Eu acho que rola um top 5 ali. Porra, bom, hein? Sabe por quê, cara? A Open não tem mais aqueles... O que que tem bom na Open hoje? Não fala mal do Nick Walker aqui no MonsterCast, hein? O chat vai me massacrar aí. Eu sou fã do Nick Walker. Eu gosto do Nick Walker. Eu gosto também, eu gosto da matinha dele. Pela lógica, ó. O Big Redman não vai sair do top 5. Hunter Labrada. Eu acho o Brandão melhor que o Hunter. Também acho, mas o Hunter não vai sair do top 5. É o vídeo ou é ele com o Flex? Esse vídeo aí. Até comentei. Mano, que peitoral cheio, né, velho? Deixa o meu comentário. Tá parecendo um alligator, mano. Tá parecendo um reptiliano, tá ligado? E ele tá com um aspecto diferente, né, mano? Porque eu lembro de antigamente quando ele ficava mais em off, assim. Agora ele não deve tá mais em off, né? Já tá faltando pouco tempo. Mas quando ele ficava mais cheião, ele ficava bem mais embaçado, cara. Agora parece que ele tá segurando mais. Maturidade, né, mano? Maturidade, cara. Mas é isso que os gringos falam lá fora dele, né? O que você acha do Nick? Cara, o Nick... Tem nada contra ele, cara. Eu acho que ele acendeu muito rápido. E por falta de ter uma linha do Olympia forte. Sacou? Minha crítica... E eu acho que aquelas varizes na perna dele vai matar ele, mano. Aquela é uma doença, mano. É sério, eu fico falando... Nós partimos pela lógica. Então vamos ver se o Rafael vai entrar no top 5. Pela lógica. Tem Rádio Chopin. Eu acho que é difícil de sair. Mas o Rádio Chopin, ele pode subir muito bom ou muito ruim. Porque ele tem cara de também fazer umas merda em preparação. Não, ele tá com o Rádio Chopin. É? É, Rádio Chopin não faz merda mais. É. Rádio Chopin... Não sei, eu acho que não. Não, o Rádio Chopin não faz. Então, Rádio Chopin... Pra mim, ele é quase melhor que o que eu já cito. Rádio Chopin, Brandon Curry... Brandon Curry é cachorro morto. Eu vou ver. Mas vai estar no top 5. É cachorro morto, mas vai estar no top 5. Vai, vai. Eu vou passar não. Brandon Curry... Hunter. Hunter. Big Remy. Nick Valker. Tem o Bonac. E tem o Samson Dauda, que é o seu soldado também. Tem o Bonac também. Os caras do Andrew Jack aqui no chat também. Não, assim, nós não vamos pôr o Andrew Jack. Mas, sei lá, já tem oito caras. Já tem os sete, oito caras. Que, mano, é casquíssimo. O porcento vai ficar entre os dez. É um puta do mérito. Ó, top 5 do ano passado. Big Remy, Brandon Curry, Rádio Chopin, Hunter e Nick. Esse foi o top 5 do ano passado. Cara, esses caras vão se repetir ali, tranquilo. Vão manter ali o top 5. Eu acho que se mantém ali, top 5, top 6. Pode entrar um Samson Dauda. Pode vir o William Bonac, que o William Bonac também não entrou. O Flex Lewis vai competir, não? Aí depois veio o Bonac, o Ian, o Justin Rodrigues, a Kim Williams e o Chaban. E o... Cadê aquele maluco? O inglês, porra. O James Rollins, Ed. Não. Esse também. Tá na FBB? Tá o Criso. O Criso também. Criso? Ele vai se classificar, né? Não, tem outro inglês. Aquele inglês... Ah, o Dayton Diasha. Diasha. Rollinshead. Eu acho que o Rafa ganhou no Dayton Diasha. É, mas ele perdeu pro Rollinshead, naquela Europa Pro lá. Mas já faz tempo. Faz, mas eu... Assim, só dessa galera cascuda, já são 7, 8 cabeças. É verdade. Mas eu acho que, tipo assim, cara, o ponto fraco do Rafa era as costas, né? E já bateu, já subiu bem. É, o pessoal criticava volume também, né? Que falavam que tava meio longe ainda dos caras. Mas eu acho que agora ele tá... Cada preparação ele tá melhor, né, mano? E assim, lembrando de novo, o Rafa tem nem 30 anos de idade, mano. Pois é. Eu acredito que o shape, assim, pros caras open ali no Mister Olimpia, a melhor fase é em 35, 40. É, eu também acho. 35, 40. 35, 40. Tem um chãozinho ainda. Sim, tem 7 anos pra começar esse ápice. O que eu acho legal do Brandão, cara, é que ele sempre fala de saúde, cara. Quando ele tá mal, ele dá um passo pra trás. Isso é inteligência de atleta, mano. É disciplina que você falou, né? Disciplina. Assim, hein. Tudo é inteligente, né? E a hora daissement, né? Cabeis? Tirei. Tirei.